Desde o início, sempre tive a certeza de quem eu era. Essa consciência me manteve com os pés no chão e me permitiu avançar com firmeza. Nunca me preocupei com o que os outros pensavam de mim, pois o que pensam não é da minha conta. Ninguém pode conhecer você melhor do que você mesmo. Essa clareza sobre minha identidade é uma força. Acredito que é essencial que todos conheçam a si mesmos. Nas religiões, vejo pessoas em busca de algo para satisfazer suas almas. Talvez seja a religião que faça isso. Ela nos lembra de nossa identidade. Gostaria de dar boas-vindas a James Van Praag no programa. Como vai, James? Certo, Alex. Obrigado por me receber. Muito obrigado por ter vindo. O espetáculo, amigo. Estou animado para conversar. Você já segue esse caminho espiritual há anos. Cerca de 40. Cerca de um ano. Mais ou menos um ou dois anos, né, certo? Sim. Você trabalhava nisso antes de virar moda. Sim, não. Eu fui o primeiro médium na televisão. Eu estava lá e não queria fazer isso. Mudei-me para Los Angeles para ser roteirista de sitcoms porque sou engraçado. Então achei que ganharia dinheiro como roteirista de sitcoms. O que, aliás, fiz alguns. Mas foi lá que passei por uma série de empregos temporários em Los Angeles. Acabei na agência William Morris. Eu sei. Não em Maryland, mas no porão, tirando grampos de contratos por oito horas por dia. E foi lá. E eu sabia que tinha que estar lá por algum motivo. Eu pensava, está acontecendo alguma coisa aqui. Talvez eu conheça um agente que me consiga um sitcom, sei lá. E foi lá que eu tive um supervisor que disse, você quer ir ver um médium? E eu disse, o que é isso? Ela falou de alguém que fala com mortos. Recém-chegado à LA de Nova York, o cético nova-iorquino ouvira sobre a Califórnia, terra de excentricidades. Ok, vamos nessa. É a Califórnia, pensei. Então, segui a dica da senhora e visitei um tal Brian Hurst. Ao entrar em seu apartamento em Manhattan Beach, ele revelou, você é um médium. E eu disse, bem, obrigado. Pequeno, mas obrigado. E não, o mundo espiritual, eles querem usar você para mudar a consciência. E em dois anos, eles vão fazer isso. Eu fiquei pensando, tá, isso é loucura, mas ele continuou a me dar uma mensagem de entes queridos que já se foram, mensagens detalhadas, coisas realmente incríveis. E eu fiquei fascinado. Como é que esse cara fazia isso? Então, eu fui a um lugar em Los Angeles chamado Body Tree, que você provavelmente conhece bem, o Body Tree na Melrose, e eu costumava ir todo fim de semana e sentar para ler o máximo que podia sobre todos os tipos de assuntos, desde experiências de quase morte até textos do Himalaia, de tudo. Você mencionou Edgar Cayce, tudo. E comecei a meditar sem saber como, mas eu apenas relaxava e visualizava uma rosa ou qualquer coisa. E eu me tornei muito sensível. Continuei indo aos meus vários empregos. E eu me lembro que foi. Eu trabalhava na Paramount Studios e eu era administrador de contratos. Então, eu saí da agência Morris e fui para a Paramount Studios. E eu trabalhava com contratos de programas de sindicação. E eu me lembro que era meio-dia e meia. Eu tinha acabado de voltar do almoço e fui para o meu cubículo. E essa garota ao meu lado, chamada Joe Dallas, entrou no cubículo dela e eu olhei e vi uma mulher morta em pé ao lado de Joe Dallas. Essa mulher morta me encarou fixamente como em o sexto sentido. Ela comunicou telepaticamente. Sou a avó dela. Morava em Idaho, numa casa branca com persianas amarelas. Fizemos um banquinho e mais. Surpresa, perguntei à garota. Isso faz sentido para ti? Cada detalhe? Ela disse, sim, é minha avó. Fizemos um pacto. Quando partisse, voltaria para dizer que estava bem. Então, eu entrei em pânico. Saí correndo da Paramount, sem saber o que estava acontecendo comigo. Fui para o meu apartamento sem ter ideia do que ia acontecer. E eu não sabia quem chamar porque parecia loucura. E a quem você recorre? Então, eu liguei para aquele homem, Brian Hurst, o médium. E eu perguntei a ele, o que está acontecendo? Ele respondeu, James, não lembra da previsão espiritual? Confirmei que sim. Ele disse, foi há dois anos, hoje. Tudo está em ordem divina. Ele me acolheu, protegeu e realmente auxiliou no desenvolvimento da minha mediunidade e sensibilidade. E então, precisei decidir. Contatei meus guias espirituais. E a decisão foi conjunta. Eles prometeram que, colaborando com eles, sempre me amparariam. Era um ato de fé. Estava sendo testada, claramente. E eu sabia que a energia amorosa que sentia ao atuar mediunicamente era incomparável. O ápice do amor. Então, eu concordei em fazer leituras. Com sete anos de prática, passei a atender pessoas, sempre por indicação, realizando duas sessões diárias. Isso resultou em agendas cheias por dois anos. Eventualmente, produtores me visitavam para leituras em meu apartamento. Mais tarde, participei de Mistérios Não Resolvidos e estive no programa O Outro Lado da NBC no início dos anos 90, marcando a primeira vez que um médium foi à televisão. Participei do programa piloto, que foi um sucesso retumbante, ficando no ar por um ano. Esse foi meu ponto de partida. Depois, escrevi Falando com o Céu, inspirado no meu trabalho. Estou resumindo a história. Fui ao Larry King e o livro fez sucesso. Foi curioso. Foi muito, muito engraçado. O Mundo Espiritual me disse que seria um livro que mudaria o mundo. Eu pensei, tá bom, estou aberto a isso. Então, fui ao programa do Larry King e o livro teve uma tiragem inicial de seis mil cópias. Participei do programa em 7 de dezembro de 1996, acho que foi em 97. E o livro saltou de seis mil para seiscentos mil em menos de um mês. E as redações da CNN ao redor do mundo não paravam de tocar. Os telefones tocavam sem parar, desde sexta-feira às 06.0 até domingo, às 15.00, em todo o mundo. E eles estavam sendo constantemente bombardeados. Então, isso foi... Eles chamaram de o milagre editorial daquela época. Isso permitiu que muitas coisas diferentes acontecessem. Então, quando... Obrigado, muito preciso. Sua história de vida. Na infância, você não foi criado. Foi educado religioso, espiritual? Como foi sua criação? Eu era bem católico. Minha mãe, uma irlandesa muito católica, e meu pai, presbiteriano, que não se importava tanto. Estudei em escola católica por oito anos, e depois fui a um seminário por um ano para ser padre. Não pergunte, mas eu realmente gostava daquilo. Acho que dirias... O incenso e pompa cerimonial, certo? Isso faz parte. Eu adoro isso. Gosto da parte da oração, mas não entendia certas coisas como comer o corpo, beber o sangue de Cristo, porque para uma criança de oito anos você não sabe. O que isso significa? Eles são canibais? Isso não se encaixava para mim. Mas havia uma essência que gostava e me preenchia. Eu diria que eu... As pessoas frequentemente me questionam sobre religiões, e eu respondo que elas trazem ensinamentos valiosos. Como em tudo na vida, adotamos o que nos beneficia, o que ressoa com nossa alma, e descartamos o resto. Para mim, o que se destacou foi o senso de serviço à humanidade, de ser bom para com os outros, vivendo a regra de ouro. Isso foi essencial para estabelecer os fundamentos da minha vida. Então, quando você começou, quer dizer, também criado na Igreja Católica Romana, presumo que ambos estamos em recuperação. Estou só brincando, 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 brincando. Católicos em recuperação. Mas quando você foi confrontado com a ideia de mediunidade, sou latino, de onde venho, isso é muito apaixonado. O conceito de mediunidade e videntes é intrínseco à cultura latina, sul-americana, caribenha, mas na sua cultura católica irlandesa, nem tanto. Então, quando isso surgiu para você e você começou a ouvir ideias ou vozes, você pensou que estava enlouquecendo. Como conciliou o católico romano em você com essa nova realidade do que lhe acontecia nessa questão? E eu tenho que voltar à minha infância, porque na minha infância eu via espíritos o tempo todo. Sempre via. Quando eu era bem pequeno, ainda no berço. Lembro muito bem que me colocavam no quartinho dos fundos no berço e eu queria estar com os adultos na sala de estar. Então eu chorava até não poder mais. E lembro que meu pai costumava voltar, me dar um pirulitão e isso resolvia. Mas toda noite eu via um homem de cabelos brancos no canto do quarto. Ele se aproximava do berço e tinha algum tipo de brinquedo com o qual brincava comigo. E anos depois, minha avó estava me mostrando um álbum de fotografias e ela virou a página e eu disse quem é aquele homem? Ela disse ah, esse é o seu avô. Ele morreu antes de você nascer e era aquele homem. E ele já veio várias vezes desde então. E depois, eu tive muitas dessas experiências. Uma criança quando brincava com os amigos na frente da rua. Bola de gude ou qualquer coisa, eu via um espírito ao redor. Via a aura, as cores envolventes. Pensava que todos podiam fazer isso, que era comum ver. Não havia estranheza ou unicidade. Era simplesmente o normal. E quando começaram a dizer ah, você é esquisito e eu pensava eu não sou esquisito. Eu vejo essas coisas e lembro que rezava à noite com minha mãe. Nós fazíamos orações todas as noites antes de eu dormir. E uma vez aconteceu, eu vi esses seres no pé da cama com essas luzes ao redor deles. E eu dizia mamãe, quem são aquelas pessoas com as luzes acesas? E ela dizia ah, eles. Esses são os anjos de Deus. Eu via-os quando era pequena. Eles sempre cuidarão de você. Nenhum mal lhe atingirá. Eles sempre protegerão você. Ela estava muito em sintonia. Meus avós maternos e paternos eram muito intuitivos tanto os galeses quanto os irlandeses. Eles tinham uma habilidade natural. Isso passa nas famílias. Pra mim, não sei. Não parecia algo separado da religião. Era um jeito de pensar. Acho que pra algumas pessoas pertencer. Eu nunca me envolvi nisso. Mas eu sabia o que era natural pra mim. E sempre vivi minha vida assim. E uma coisa, Alex que vou compartilhar com você. E com todos vocês assistindo ou ouvindo isso. Sempre soube quem eu era. Uma clareza importante desde o início. Acredito que conhecer a própria identidade mantém a pessoa centrada e determinada a seguir em frente. Nunca me preocupei com o que os outros pensavam de mim. Pois o que pensam não é da minha conta. Ninguém te conhece melhor do que tu mesmo. Sei quem sou e todos precisamos saber quem somos. As religiões, acredito, são buscadas por pessoas querendo algo para preencher suas almas. Talvez seja a religião que faça isso. E o que a religião faz por mim é nos lembrar de quem somos. Sim, ela pode nos ajudar nesse lembrete. Mas para mim é uma mediunidade, eu acho, para o meu. Amor, o meu desenvolvimento, a expansão da minha alma. É muito natural e eu sei que me preparei. Assim como acredito que todos nós nos preparamos para o papel da nossa vida neste tempo. Sou um crente convicto e não sei se você crê em física quântica. Acredito em vidas passadas e futuras. Tudo é uno. Tenho certeza de que me preparei para esta vida para interagir com o espiritual, para mudar a consciência do planeta. Nunca teria imaginado isso antes, mas percebo o que está ocorrendo. As coisas agora são bem diferentes de quando começaram. Claramente, estamos mais abertos a novas formas de pensar, a maneiras alternativas de existir e assim por diante. Essa conversa não ocorreria em 1980. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu me lembro que havia pessoas que costumavam. Tinham céticos que iam ao estúdio e me assistiam fazer. Trabalhar, meu trabalho de demonstração. E eles diziam, ah, ele faz leitura fria. E eu penso, o que é isso? Eu nem sei o que isso significa. Ah, você sabe coisas antes de fazer certas perguntas. e eles te dão respostas. E todas essas coisas vinham até mim como, isso não funciona pra mim. Não é isso que eu estou fazendo. Todas essas pessoas são ignorantes. Elas não sabem como eu faço isso e ficam inventando coisas tipo, isso é ruim. Você não pode fazer isso. Então, elas não entendiam. E eu acho que na maior parte do mundo há ignorância. E se as pessoas não entendem algo, elas desdenham. Eu acho que o medo, infelizmente, viver no medo, e o medo é limitante, claro, eu acho que o medo é uma emoção humana, não espiritual. Eu acho que é muito humano. E eu acho que quando as pessoas não entendem algo, porque têm medo. Elas vivem no medo. Elas julgam porque querem se sentir superiores. Elas querem controle, entende? Se eu te diminuir com isso, com medo, te fazer sentir pior e julgar, me sinto melhor. No fundo, é tudo medo. Sempre que algo estremece os fundamentos do seu sistema de crenças, você também. Se está inseguro quanto a isso, reagirá. Se está seguro, você poderia me dizer que o céu é roxo e eu diria tudo bem pra você, mas essa não é a minha verdade. Eu não preciso sair e te matar. Eu sou tipo, não, o céu é azul. E aí começamos uma tribo sobre isso, o céu é azul, pessoal, e vamos matar todo mundo. Certificar-se de que todos saibam que o céu é azul é daí que vem. Mas isso vem de um nível de insegurança, porque se você está seguro do seu sistema de crenças, você não precisa atacar ou defender. Simplesmente é. Certo, não acha? Exatamente 100%. E também é uma questão de controle. Muitas pessoas pensam, eu preciso estar no controle, eu tenho que controlar meu ambiente, eu controlo o que acontece na minha vida. A verdade é que não temos controle algum. Você não pode controlar outra pessoa, você não pode controlar o que alguém diz. A única coisa que podemos controlar é como respondemos as coisas. Mas quando as pessoas surtam, meu Deus, isso está fora do meu paradigma. O que elas vão fazer? Bem, é uma mudança de paradigma. E sabe, é isso que a gente faz. É muito importante que as pessoas percebam que não tem controle. Uma vez que você se dá conta de que não tem controle sobre os outros e que o que as pessoas pensam de você não é da sua conta, você muda, se abre e se expande. Não. Você provavelmente já realizou dezenas de milhares de leituras na sua carreira. Em todos esses momentos deve ter tido um conhecimento interno, visão da psique humana de modo que a maioria não alcança em uma vida. É uma afirmação justa? Até certo ponto. São mundos dentro de mundos dentro de mundos de verdade. Pense nisso. Uma vastidão e expansão tão imensas. Então, com certeza, eu tive. Observe certos aspectos do humano e como eles interagem e o eu da alma e as diferentes dimensões da alma e diferentes níveis de consciência, se preferir. E 3. Sou muito pé no chão e realista. Tenho duplo signo de terra, capricórnio e virgem. Isso me faz ser pragmático quanto à vida, o que considero bastante útil. Gosto de afirmar que testemunhei variadas experiências. Para mim, isso evidencia a verdade de que somos almas em uma jornada humana, não o inverso. Somos almas, antes de tudo, vivendo esta experiência humana. Esta é a nossa escola, a escola da alma. Existem muitas outras escolas. Esta é uma das menos evoluídas, pois... Continuamos nos matando e lutando, achando que dinheiro é poder, entre outras coisas. Logo, não somos evoluídos, pois ao matar alguém você se mata, já que estamos todos conectados. Portanto, não evoluímos nesse sentido. Aqui uma simplicidade. Gosto dessa vida. Para mim, após aprender, o espírito da verdade simples sempre diz que é simples. Realmente é simples. A verdade é muito simples. Mas o ser humano gosta de se perder na complexidade da simplicidade. Veja, eles querem que as coisas sejam complexas porque é complexo. Isso significa algo, não necessariamente. Para mim, é tudo uma questão de escolhas na vida. Somos almas e voltamos e escolhemos se quiser nossa família, nossos amigos. As lições que vamos aprender nesta vida e a série de escolhas. As escolhas se baseiam em duas coisas, ou amor ou medo. E é isso. E o medo, M-E-D-O, falso ego. Parecendo real, é limitante. Onde o amor é expansivo e estamos aqui para amar. Nossa vibração natural é de amor. A alma é do amor, não do medo. O medo é uma vibração humana. Então, é muito interessante ver se as pessoas voltam em suas vidas e observam o que escolheram por medo. O que as pessoas diriam sobre mim? O que meus pais desejam que eu faça? O que a sociedade espera para me aceitar? Ou viveu no amor? Apenas faça o que deseja, você, você mesmo, e perceba a diferença. É incrível. Assim, é um simples acordo. Se assim, preferir enxergar. Pode explicar às pessoas como é seu processo, está ouvindo vozes, vendo pessoas. Você vê pessoas mortas? Vejo pessoas mortas. ou são como imagens na mente? Como é o processo exato ao fazer uma leitura? Claro. Uma ótima pergunta. Só um pouco de contexto na minha experiência é que a alma existe. Muitos pensam que a alma envolve o corpo físico. Na verdade, não. Talvez minha equação não seja exata, mas a ideia é que, certo, 70% da alma está fora do corpo e apenas 30% está aqui. Estamos vivendo nestes campos. Eu os chamo de campos minados aqui fora e em muitos, muitos níveis, eu os chamo de campos minados e a mente é a alma. A alma é a mente. E este resquício, a parte menor aqui, é como se fosse, eu chamo de o dedão do pé da alma. Porque tem mais de nós aqui fora do que aqui dentro, certo? Então, o que eu faço na preparação para a comunicação e porque o mundo espiritual está ao nosso redor, não está lá em cima, céu ou inferno, está ao nosso redor. São todas essas diferentes paisagens e campos, se quiser, ao nosso redor, que vibram ou se movem a uma certa velocidade. Então, temos ao nosso redor diferentes tipos de ondas, raios gama, raios X, micro-ondas, ondas de televisão, todas essas diferentes ondas de energia. E uma vez eu disse isso para, eu disse, sabe, Bárbara, ela me perguntou, eu disse, bem, como isso funciona? Como funciona? Eu disse, você trabalha com TV e não sabe como isso funciona? Certo, ao pensar em, sim, é sobre sintonia. Sou formado em radiodifusão e sei como funciona. A estação emite um sinal, uma frequência específica e as TVs têm receptores que captam essa vibração, convertendo-a em imagem e som. Isso é a essência da radiodifusão. Da mesma forma, um médium precisa se ajustar a uma frequência mais alta, uma vibração energética mais elevada, para acessar informações ou mensagens além do que é normalmente percebido. Portanto, tudo é energia, inclusive a mente. Com o tempo, desenvolvo minha mente, levando-a a um estado alterado de consciência, um nível superior onde a vibração é intensa. A mente se abre amplamente. Faço isso porque é assim que os espíritos, ao quererem se comunicar, conseguem fazê-lo. Eles têm que. Tudo é realizado pelo pensamento, existindo em um mundo de ideias. É puramente mental. Então eles pensam conscientemente. Preciso desacelerar. Eles se rebaixam a um certo nível. O médium eleva sua vibração e eles se encontram no meio. E é por isso que se chama médium, do meio. E o que acontece é que então eu me elevo àquele espaço. Já faço isso há tantos anos, Alex. É como se apertasse um botão e pronto. E realmente eles chegam. Isso é interessante. Todos os espíritos que vêm e se comunicam, você tem que entender que talvez nunca tenham feito isso antes. Pode ser a primeira vez deles. Então, só porque estão mortos, não significa que saibam como fazer isso. É um processo. Tantas vezes faço demonstrações como chamamos para plateias ou pessoas online. Existem seres ao meu redor. Espíritos alheios às pessoas presentes na demonstração ou chamada do Zoom. Eles observam para, futuramente, executar o processo adequadamente. Devem, então, aquietar seus pensamentos e formar em suas mentes uma imagem representativa, talvez uma lembrança ou a visão de um ente querido em ação no dia anterior. Precisam projetar essa ideia na mente do médium que ignora tudo sobre essas entidades. Assim, eu precisava estar receptivo o bastante para admitir. Eu vejo um calendário. Diz 28 de fevereiro de 1985. Sinto que há uma senhora aqui. Uma sensação maternal. Agora ela me mostra algo. Está me mostrando claramente. Criou uma imagem. Ela tinha cabelos castanhos, olhos azuis e um belo sorriso vermelho. Usava o vestido amarelo com margaridas que adorava. Sim, essa é minha mãe. Era assim que ela se vestia. E essa é a data em que ela faleceu. Depende do espírito, pois cada um tem seu modo de comunicação, como na vida humana. Alguns espíritos são visuais, outros auditivos. Muitos sentem. A maioria sente algo ao entrar em um lugar ou ao encontrar alguém. Como médium, sinto primeiro e assim capto a essência deles. Eles impulsionam em minha mente a sensação do que querem dizer. E meus guias que trabalham comigo e os guias deles vão ajudá-los a se preparar ou passar, se preferir, pelo modo correto de enviar um pensamento, de criar um estado emocional, de trazer isso para a mente do médium de forma que eu consiga entender. Outro fato interessante é que a mente do médium é muito, muito importante. Então, como a constituição do médium, como a minha própria personalidade, depende muito, mas afeta bastante. Sou uma pessoa, como você pode perceber, que tenho bom senso de humor. Gosto de brincar. Sou pé no chão e autêntico. Mas gosto de levar a vida de forma leve, sem ser tão sério. Os espíritos com quem melhor me comunico compartilham dessas características. Assim, transmito o bom humor de pessoas incríveis, divertidas, sérias e gentis. Isso está em sintonia com. Minhas características pessoais e aspectos da alma facilitam a leitura bem-sucedida. Isso não impede que eu convoque outros espíritos. Eu o faço. Geralmente trago outros, mas é mais fácil quando estão alinhados com minhas características. Estou te jogando muita coisa. Não, entendo perfeitamente tudo o que diz. Então, sim, você sente problemas de energia ou ondas energéticas? Médiuns costumam sentir isso, recebendo uma espécie de onda. Dizem que precisam preparar seu sistema nervoso aqui e do outro lado para lidar com esse fluxo. Como é para você e outros médiuns? Sim, muito bem. Sentar no que chamo de desenvolvimento e na quietude do ser é crucial para o crescimento de médiuns. Tenho uma escola online focada nisso, na preparação, como mencionado. Preparar o espaço é essencial. Para mim, trabalhar com o espiritual é aqui. Agora, voltar à religião. Para mim, é sagrado como ir à missa, como preparar um espaço sagrado. Você é um representante, um médium e eu, um mensageiro do espiritual. Isso é profundamente interessante para mim. Trabalho para eles, não para os vivos. Eles são meus chefes, pois meu trabalho é passar informações que ajudam o ser espiritual a se manifestar e prosseguir. Isso é, de fato, interessante. Só porque alguém morre não significa que vá direto para o céu. Eles vão para cá, vão para lá várias vezes porque passam para o mundo mental. Certo? É mental. O que todos nós temos, uma vez que passamos, é uma revisão da vida e estamos fora do tempo. Então, você não está com um relógio, não está mais em um tempo linear. Então, o que acontece é que você tende a ver todos aqueles momentos na vida que viveu que você teve. Impressionou os outros ou o que você disse a alguém. Então, o exemplo que gosto de usar é, digamos que você estava de muito mau humor um dia e foi ao posto de gasolina e gritou com a pessoa, o atendente atrás do caixa. E essa pessoa gritou como um comerciante, o sócio da loja. E a pessoa na loja foi para casa e gritou com a família. E por aí vai, mozarela. Efeito cascata. Quando você tem essa revisão da vida passada, você vai se tornar aquela pessoa atrás do caixa e vai sentir tudo o que ela sentiu quando você gritou com ela. Dez vezes, vinte vezes, trinta vezes mais forte do que o originalmente enviado. Você perceberá como seu pensamento e palavra impactam pessoas diversas. Verá o efeito ondulante de um único pensamento, de uma única palavra. Isso é assustador, não é? Principalmente se você fere os outros. Imagine que isso seja seu inferno particular. Assim você molda seu céu e inferno com pensamentos, palavras e ações. Como médium, meu papel é trazer à tona o espírito com pendências, que não retornou para expressar arrependimento à sua filha. Estou arrependido. Não soube te amar. Não entendia o amor, então como poderia ter te amado? Sinto muito. Meu trabalho é basicamente resolver esses assuntos inacabados. Evidenciar vida após a morte. Mas não é assim, certo? Eu concordo com isso. Mas isso não se enreda no karma? Quer dizer, como em outra vida, eles lidam com isso? Eles lidam com isso? Eles conseguem lidar assim? 100%. O que ocorre é que eles são recapturados e isso é aprendizado. Aprendizado de que o que você emite retorna a você. Isso é karma. Assim, cada ação provoca uma reação, certo? Portanto, cada ato realizado por alguém provoca uma reação correspondente, o que é uma lei natural inerente. Se as pessoas puderem conscientemente ter a percepção de dizer eu sinto muito e reconhecerem seus atos, isso definitivamente ajudará, pois elas se encontram em um estado de apatia. Eles vivenciam, eles estão em cura, não sabiam o que faziam. Agora despertos, por assim dizer, do outro lado. Do lado oposto. Sim, está correto. Do lado oposto. E muitos que estão despertos lá, que acordam e percebem o que fizeram, se sentem mal por isso. Há um pouco de, vou dizer que não é exatamente o nosso purgatório católico, mas existe essa estação de espera porque eles precisam cuidar de si mesmos. Eles têm que honrar o que fizeram e o que não fizeram. Uma das coisas mais interessantes que os espíritos me disseram e que veio através de mim é que, e eu escrevi um livro chamado Assuntos Inacabados, porque eu cansei de ouvir os espíritos dizerem isso e eles diziam, nossa, se eu soubesse naquela época o que sei agora, teria agido daquela maneira. Eu teria sido mais amoroso, mais compassivo, mais gentil, teria perdoado com mais facilidade. Queria ter sabido disso. Então, escrevi esse livro justamente por isso. Porque se o mundo soubesse, imagine só se todos soubessem que ao deixar o corpo físico teriam uma revisão da vida e teriam que sentir tudo 10, 20, 30 vezes mais intenso do que como trataram as pessoas. Uau! O mundo não seria distinto, haveria um senso de responsabilidade. Creio que isso é um segredo, um verdadeiro segredo. Na formação das pessoas é essencial ser responsável. Pensamentos, palavras e ações são notados. A energia emitida permanece. Posso perguntar isso? E você? Acredita em um plano ou propósito da alma? Tudo bem? Com certeza. Então, pelo que entendi da minha pesquisa e conversas no programa, você escolhe sua vida e ações futuras. Frequentemente, isso ocorre na sua família de almas, seu grupo espiritual. Suponha que você e eu pertencemos a essa família. imagina-nos agora sentados, tomando café e conversando. Eu poderia dizer, estou voltando para a terra, quer vir comigo na próxima vida? É, claro. Eu penso assim, sabe? Nesta vida, eu realmente preciso saber como é sentir, ter alguém que não me ama. E é por isso... E aí eu vou, sabe como é? Eu vou lá, encaro o desafio e serei seu pai e não te darei nenhum amor. Então, em um nível da alma, temos esse tipo de plano pré-estabelecido. Então, quando eles voltam e dizem, ah, eu queria ter sabido, não faz sentido. Você consegue explicar? Estamos discutindo detalhes minuciosos. Estou curioso. O que você acha disso? Então, também o suicídio, talvez. Desculpe. Sim. Bem, não necessariamente, porque o grupo de almas pode ter concordado com isso, que naquele grupo de almas, um deles tinha que aprender com a experiência do suicídio e como as outras pessoas ao redor lidariam com isso. Isso acontece bastante. Então, muitas experiências que temos aqui, sejam problemas físicos, mentais, o que for, interação, e os maiores professores, claro, são nossa família. Olá. Eles são professores principais, pois representam você. Você se vê neles. Há a ideia de que temos pontos de destino. Eu diria que são pontos aos quais estamos predestinados a chegar, mas então surge o livre-arbítrio, certo? Parece que certas situações são destinadas a ocorrer. Digamos que a gente combine um café aqui na Terra e isso pode levar a várias coisas. Podemos virar amigos para sempre, ter apenas um encontro rápido ou até decidir morar juntos. O livre-arbítrio desempenha um papel crucial nisso. Assim, quanto mais alguém se conhece por dentro, mais compreende a si mesmo, tornando mais simples fazer a escolha certa para si naquele instante. Isso faz sentido. Sim, quanto mais próximo do seu verdadeiro eu, mais conectado a verdadeira missão estará. E mesmo que não faça sentido, porque muitas vezes não faz sentido racional algum, certo? Tornando-se médium, você sabe, não faz sentido. Quando você estava assim, eu pulei de cabeça porque, veja bem, eu não tinha como saber quantos pagavam, como pagar o aluguel, como pagar o seguro, certo? Nada disso. Mas fiz com fé porque sabia que me disseram nós vamos cuidar de você. E eu nunca soube como isso aconteceria, mas aconteceu. E eles cuidaram de mim por 45 anos. fui cuidado. E acho que todos somos cuidados quando fazemos a coisa certa. Quando assumimos responsabilidade por quem somos e vemos Deus em todos, que é aquela luz brilhante. Todos temos o mesmo Deus. E se apenas tratássemos uns aos outros como vemos Deus, estaríamos melhor. Creio que diariamente surgem oportunidades em nosso caminho. Encontramos um professor ou aluno que cruza nossa trajetória e perceber isso é entender o que aprenderemos ou ensinaremos. É isso. Eu acredito nisso. O que você emana recebe de volta. É karma, ou como quiser chamar. Energia. lei natural. E, James, eu concordo plenamente com você porque quando comecei o programa eu pensei isso é loucura. Por que estou iniciando um programa espiritual? Não sou um guru. Não tenho credibilidade nessa área. Mas senti que era o que eu devia fazer e mergulhei com fé de que tudo daria certo e não destruiria o que eu já havia construído porque eu estava com medo. Porque, como você sabe, quando você se expõe, torna público esse tipo de coisa e começa a falar ainda não é o normal. Está mais aceito e cresce diariamente. mas ainda é. Você e eu estamos engajados em uma conversa bastante inteligente e sensata o que é extremamente útil para o que estamos tentando realizar no mundo ao elevar a consciência. Mas nós também temos, Alex. Mas se você não se importar, eu acho. Eu acho que, como você disse, não me importo de levar um golpe por você. Mas eu tenho que levar. Eu acho que quando você diz que a parte da sua alma, do seu eu espiritual do outro lado sabia disso e tinha que fazer isso e o físico agora está alcançando isso e eu acho que é o que deveria acontecer, obviamente. E você está aqui para mudar a consciência. Você está aqui para abrir as mentes das pessoas cada vez mais. E quer falemos sobre o mundo como ele está agora, a escuridão, o medo, seja lá o que for lá fora, as pessoas não se sentem conectadas. É um trabalho como este que nos une porque há uma ressonância, há um senso de verdade. Isso desperta e agita suas almas mostrando que isso é verdade e oferece a elas uma plataforma, uma plataforma para onde ir e dizer, bem, eu entendo isso. Isso faz mais sentido para mim do que outras coisas. Isso é a verdade. Não sei sobre Instagram e Facebook, mas isso é a verdade. Agora, e isso, eu acho, é algo maravilhoso de se dar às pessoas essa oportunidade. Ter essa sensação de fé e ter, quando eu comecei a minha escola, a escola JPE de Artes Místicas, há quatro anos era uma escola que eu queria deixar como um legado do meu trabalho. E algo aconteceu a partir disso que eu nunca esperava. E o que aconteceu foi que surgiu um senso de comunidade, muita comunidade. E as pessoas me agradeceram repetidas vezes por ter um espaço para onde pessoas de ideias semelhantes podem ir, porque não há muitos. Então, o que fazemos, você, eu e muitos outros, é criar um espaço para quem pensa igual, que consegue ir além do convencional e crer na fé, seja o que for para eles. Não se pode limitar Deus. Penso que a religião, em vários aspectos, tenta limitar Deus, mas Deus é ilimitado. Não se pode nomear Deus, Ele é infinito e sem limites. Quanto mais as pessoas se conhecerem, melhor conhecerão a Deus. Então, isso sempre me fascinou nos médiuns e psíquicos em geral, é que todos nós vimos o filme com a Rupi Goldberg. Eu aplaudi de pé. Eu trabalhava na Paramount na época e aplausos de pé numa sala de exibição da Paramount e as pessoas olhando. Eu, como se acertassem. Certo, então. Foi tão, eu tive, eu tive Bruce, o escritor no programa e ele me explicou, ele escreveu e pesquisou. Fez um trabalho ótimo. Não, ele viveu uma experiência psicodélica, falou com Deus, retornou e escreveu A Escada de Jacó. Ao ver esses filmes, pensa-se que está tudo explicado. Depois escreveu Ghost, rejeitado por muitos, mas que foi produzido. Personagem de Rupi Goldberg vê pessoas mortas sempre. Sempre me perguntei, você tem uma placa de ligado e desligado ou aberto e fechado? Porque se agora você está tipo no banheiro e olha para o lado, ah, Jesus, não. Como é que funciona? Você tem barreiras? Ou é tipo, ei, pessoal, não. Sim, estou disponível. É uma ótima e importante pergunta que você faz, porque eu sou, eu grito isso dos topos das montanhas, porque, e que Deus abençoe o Sr. Rubem pela jogada que fez, pois realmente abriu as pessoas. No espiritismo, desenvolvi minha moda antiga. Por sete anos, sentei em silêncio e quietude, sem fazer leituras, trabalhando no meu eu energético e na alma para evoluir. Não faria uma leitura sem antes desenvolver essa capacidade de transmitir mensagens. Para mim, é como a medicina ou o direito, exigindo dedicação e desenvolvimento contínuos. Você é responsável pela vida das pessoas, e isso pode ser facilmente perdido. Não é brincadeira, é preciso ter muita integridade. E para mim, eu me dediquei muito, trabalhei muito, muito mesmo ao longo da minha. Bem, não é só trabalhar duro, mas minha integridade é realmente forte no sentido de que eu não apresentaria algo se não estivesse correto. Era. E se eu não soubesse, eu diria que não sei, só porque conversei com os construtores. Eu não sei tudo. Então, para mim, eu tentei apresentar a mediunidade com o meu programa de TV, o show do Além que eu tinha, e John Edward fez um bom trabalho com o programa dele, Crossing Over, e foi apresentado de um jeito que eu gosto. Mas aí, o que acontece é que os jovens que entram na mediunidade querem ser estrelas. Eles querem ser rápidos e furiosos, querem entrar e estar na TV e ser uma estrela. Não funciona assim. Você não se torna médium para ser uma estrela. Não acontece dessa maneira. Reflita sobre as muitas vidas das pessoas que você acaba afetando negativamente ao proceder de forma equivocada. Para ilustrar, lembra-se de Teresa Caputo, a médium do programa? A médium de Long Island? Ela era uma senhora bastante amável. Conhecia uma vez uma senhora talentosa. Porém, os produtores do programa não sabiam produzi-lo corretamente, pois não entendem de mediunidade. Enfrentei o mesmo no Ghost for Sprouts, onde estive envolvido. Tive problemas com produtores que ignoravam completamente como produzir esse conteúdo. E a falta de responsabilidade, então, sobre o que você está colocando nas ondas do ar. Então, eles colocam a Teresa Caputo numa confeitaria, numa açougue, num carro e ela vê pessoas mortas. Meu Deus. Essa pessoa, meu Deus. Não funciona assim. Não funciona assim, porque essa pessoa acabaria num hospício. Certo. Foi por isso que perguntei. Estão ensinando isso? Estão jogando isso para o público, achando que é assim que funciona. Não, não é assim que funciona. Como médium, como eu disse antes. Isso é sagrado. É um espaço sagrado, precisa de preparação. Quando pronto para trabalhar, há um interruptor se desejar para ligar e desligar. Como disse, pode se abrir e expressar o que recebe. Não é como pop. E assim, pop, o furão aparece. Aqui vai. Não é bem assim. A mídia percebe as pessoas ao redor, mas é como um ventilador de teto. Não dá para deixar ligado direto se não queima o motor. O mesmo se aplica à mediunidade. É preciso ter muito cuidado. É uma arte delicada, pois envolve o sistema adrenal, glandular e nervoso. Sim, pode ser facilmente sobrecarregado. Você se exaurirá. E vi médiums morrerem de câncer, doenças graves e distúrbios endócrinos, porque eles não estão integrados da maneira correta. Não são medidos. O trabalho não é medido. Precisa ser medido. Precisa ser um processo. Tem outro cara na TV, o jovem que está no ar agora. Sim, sim, sim. E mais uma vez, estamos jogando isso aí agora? Ele pode ter habilidade? Certamente tem algum tipo de habilidade. Não deu certo porque ele parte de um ponto de vista psíquico e médium e ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que é psíquico e o que é médium. Ele não conhece a diferença entre os dois. E eles jogam isso. O público. O público não consegue diferenciar o que é perigoso. Isso prejudica as pessoas e o jovem de 24 anos sem experiência de vida que o mundo espiritual usa para passar mensagens mostrando que é assim que as coisas funcionam. Isso não é como funciona. E pra mim é bem difícil. Sim, e naquele programa dá pra ver quando ele se esgota. Vi alguns episódios. Percebe-se que ele pensa não consigo preciso disso. Ele enfrenta problemas por falta de treino adequado. Isso se chama esgotar sua energia. Ele não sabe como gerenciar sua energia corretamente porque estamos falando dos pontos de chacra. Estamos falando de abrir esses pontos. Somos todos seres elétricos. E se você não carregar isso da maneira certa vai se esgotar rapidamente. E estou te dizendo como é. Depois você tem toda a pressão da televisão e dos produtores e todo esse tipo de coisa que não entende nada do trabalho. Olha, eu fiz um programa chamado Beyond por um ano inteiro e era tipo um talk show. Eu ia lá fazer uma leitura pra plateia e uma leitura privada no palco. Lembre-se das pessoas que produziram aquilo comigo. Tinha uma mulher chamada Carrie Sagan era esse o nome dela e eu fiz uma leitura pra ela antes de irmos para um piloto só pra que ela entendesse o processo. E eu trouxe uma menina. Eu disse essa menininha que morreu ela é sua gêmea que faleceu. Ela disse sim, é verdade. E foi uma leitura muito boa porque eu queria dar a ela a consciência e o entendimento disso. Durante o programa transmitia uma mensagem a uma senhora no palco que perdera alguém essencial. O produtor temia Será que acerto? Preciso acertar. Então, não só a noiva morre, mas os noivos. Toda a festa de casamento perece. Uma loucura. Então percebo como eles pensam. Estou no palco com uma senhora falecida. Pelo canto do olho vejo uma produtora associada com uma placa que diz Faça ela chorar. Falei. Parem a gravação agora. Isso não só prejudica a plateia e a senhora mas é totalmente inapropriado. Subi até a cabine e repreendi o produtor seriamente. Eu disse vocês não podem fazer isso. Nunca mais nos insultem desse jeito. Eu nunca insulto o mundo espiritual assim. E tem mais uma coisa que aconteceu que eu nunca esqueço. Eu fazia muitos programas por dia. Fiz 15 programas. O que quer que fosse. Nós dobramos os compromissos. Ralei muito. E lembro-me de uma série de assassinatos sem saber o que aconteceria. Isolei-me num prédio à parte o que foi um erro mas aconteceu. As histórias de assassinatos me esgotavam. Especialmente seis deles. Decidi que não repetiria isso naquela semana. Já tinha coberto assassinatos suficientes. Assassinatos pesam na energia. Alta energia. Alta energia. Pesado. Então eu disse não vou fazer isso. E ela disse tá bom. É o seu último. É o seu último. E eu disse bem não farei isso amanhã. De jeito nenhum. Porque precisava proteger o vaso. Tinha que proteger. Proteger. Na manhã seguinte chego às 8h30 e encontro um roteiro. Está escrito que Josh será assassinado. Penso e devolvo ao produtor. Eu não vou fazer isso. E ela diz ah só um. Eu disse não. E eu literalmente tive que chegar a esse ponto com o Alex. Quem quer fazer isso? Eu tive que literalmente trancar minha porta e não sair do camarim até que eles mudassem a história. Como ator temperamental. Sim. E eu não sou assim. Mas é o nível a que tenho que chegar para eles entenderem que isso não é apropriado. E o chefe do estúdio veio. Meus agentes vieram. Gerentes vieram. Era como se vocês têm que entender a sensibilidade e a natureza delicada desse trabalho. E se não entenderem o problema não é meu. Isso é problema de vocês. Não vou me machucar nem prejudicar outros. Sabe o que também é interessante? Porque eu venho desse mundo muito mesmo que estou nele há 30 anos. Você entendeu, né? Ah, eu entendo. Num nível muito profundo. Você não faz ideia, James porque você está absolutamente certo em muitos aspectos. E isso acontece com jovens atores. Acontece com estrelas que de repente estouram. É quase como e me perdoe por usar essa palavra. Vamos expor o bizarro e tentar usar e tirar o máximo proveito disso enquanto o bom está rolando. Isso é Hollywood. Desde os tempos de Chaplin sempre foi assim. E às vezes você consegue uma boa equipe faz dar certo mas muitas vezes você consegue o tipo mais elaborado de reality show. Tipo, vamos fazer eles chorarem. Essa abordagem. Espero que neste programa eu consiga trazer um rosto mais humano para esse trabalho e também canais que em outro nível se transformam especialmente canais trans que viram outras pessoas mudam vozes e toda a conversa sobre tipo, vamos ver que diabos isso faz apontemos a câmera para eles e ganharemos dinheiro. Como lucrar com isso? Não é questão de respeito. É o que fazemos aqui. Processo. Eu realmente acredito e quero ouvir suas opiniões sobre sua origem e nosso status atual. Penso que houve mudanças neste espaço no respeito pela arte e em nossas ações. Concorda? Sim. Sim. E você disse corretamente. É uma arte. Realmente é uma arte. E tem que ser vista dessa forma. Não é entretenimento. É uma arte. Agora, se você tem uma personalidade como a minha e a capacidade de trazer à tona a arte mas também de extrair a diversão disso isso é ótimo mas é uma arte e deve ser respeitada e é algo sensível. Houve um filme sobre a minha vida em que o Ted Danson me interpretou e é baseado no meu primeiro livro do céu. É, não sei se você sabia disso. Não sabia disso. Ah, Alex sempre dizia isso. Contexto. Pois é. Vou contar uma história engraçada que mostra como o mundo espiritual intervém e interfere em nosso caminho todos os dias. Olha, o livro fez tanto sucesso que a CBS comprou os direitos para fazer um filme. Virou o filme da semana. É, 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 é. Exato. Então a NBC tinha. Eles desistiram do projeto e a CBS comprou. E eu me encontrei com... E... Uma história longa mas pelo que sei aconteceu ao receber uma ligação de... Ah... O homem escrevia o filme conversando com o céu. Uma forma incrível de criar uma minissérie. Eles querem produzi-la. Nina Tessa desejava uma série da Nina e Lesmoun Fesway. Pelo que entendi Mary Steen Virgin estava num avião e me disse que nunca conversa com pessoas durante o voo. Havia um homem sentado redigindo um roteiro e ela ao lado. Ouvindo o pai dizer você tem que falar com ele ela indagou ao escritor o que escreve. Ele, surpreso, respondeu que coincidência estava pensando em você para um papel. Está falando com o céu baseado no livro de James Van Praag e ela diz Ah, esse é o meu livro favorito, né? Eu dei pra todos os meus amigos blá 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 e ele responde Ah, é eu estou escrevendo isso minissérie aqui Ela pergunta se pode falar com o autor Eu disse Ele responde Sim, talvez consiga Então eu encontrei Mary fiz uma leitura algo raro mas necessário era importante Não sei por que senti isso mas senti, né? Então eu disse Sim, Mary vou adorar fazer uma leitura com você E fui até a casa dela em Brentwood e lá estávamos nós ela, o Ted e amigos deles sentados e eu tipo tá bom Então eu fiz Essa noite foi realmente boa O espírito estava presente E o pai do Ted apareceu e o Ted estava sentado num pequeno otomano e o pai dele disse Ted, estou aqui Estou tomando meu uísque e vestindo meu paletó espinha de peixe E ele disse Sabe, estou no céu se estou com meu uísque e meu paletó espinha de peixe E o Ted Danson olha pra mim e começa a chorar E ele cai no chão Eu fiquei tipo Oh não O que eu fiz com o Ted Danson? Meu Deus Eu quebrei o Ted Danson? Caramba Será que que quebrei o Ted Danson? Nossa Depois ficamos de boa Foi ótimo Ela conta Ele duvidava até ver com seus próprios olhos Disse Isso foi tão estranho Todas as noites meu pai voltava do trabalho Todos os dias ele vestia seu paletó espinha de peixe e tomava um uísque diante da lareira E foi assim que ele morreu James Nossa, isso é incrível Ted no dia seguinte recebeu uma ligação da produtora e eles disseram Olha não sabemos se vamos fazer o filme Eu perguntei Por quê? Bem Ninguém quer interpretar um médium Gary Sinise recusou e outro também Les Moonves da CBS disse que só tinha mais uma opção pois tinha um contrato com o ator de backer Ted Danson Eu falei Ted Danson? Eu estava na casa dele na noite passada Espera aí Você pode falar com ele? Eu disse Não, eu não posso perguntar a ele Não posso ultrapassar esse limite Não é apropriado Eu não posso fazer isso Então não é estranho Foi tão estranho O gerente do Ted me ligou e perguntou se podíamos nos encontrar para discutir a ligação da CBS Eu aceitei Nos encontramos e Ted topou fazer porque após uma leitura seu pai apareceu e assim surgiu a minissérie com Queen Latifah e Diane Led Esses atores Jack Powell interpretou meu pai e foi tão estranho e foi a minissérie número um da história da CBS exceto por Jesus E por causa dessa minissérie que você ainda pode baixar na Amazon o que quer que tenha se transformado eles querem fazer mais comigo Então fizemos outro filme com uma senhora que estava começando e conhece Eva Longoria certo? Ela esteve no programa Certo Ela estava em Nova Orleans Estamos fazendo uma minissérie No intervalo ela veio e disse Sr. Van Praag posso fazer uma pergunta? Eu disse Claro Ela falou Acabei de terminar um piloto e estava me perguntando se vai dar em alguma coisa E eu disse Bem, qual é o nome? Ela respondeu Chama-se Desperate Desculpe Vai mudar a sua vida Ela disse Sério? Eu falei Ah, vai mudar a sua vida Você vai ver Bem, anos depois conhecemos a história disso Depois a minissérie e o filme fizeram tanto sucesso com Anne Heiss e Evil Monger e isso foi antes de Eve ser a vilã Era Anne Heiss a estrela E foi tão bem sucedido que eles decidiram transformar em uma série Então me pediram para desenvolver a série e eu criei uma chamada Espírito Guia estrelando Jennifer Love Hewitt que se tornou um grande sucesso Estou na Universal na cafeteria Exatamente um escritório Vejo Eva se aproximando nossos olhares se encontram simultaneamente e eu disse Isso mudou sua vida? Ela responde Oh meu Deus Sim Uau Uma história uma história que entrelaça elementos do mundo espiritual presentes em nossas vidas e como eles operam nos bastidores para realizar acontecimentos Bem, sabe é engraçado também porque é algo que eu sempre digo no programa é quando você aprende a deixar ir essa falsa noção de que se pode controlar tudo ao se permitir relaxar eventos fluem é como se portas antes fechadas se abrissem e as pessoas não compreendem ao ouvirem soltar eu penso não consigo soltar você precisa parar eu não fiz eles dizem pare sente-se e espere alguém bater a porta levante-se e eu sempre digo corte a madeira carregue a água mas não fique preso aonde precisa da madeira é tem isso também mas eu sempre digo não espere ver aonde tudo vai dar apenas faça o trabalho se estiver no caminho certo portas se abrirão é os budistas tem um ditado que adoram usar diariamente você não pode empurrar o rio você não pode empurrar o rio deve deixá-lo fluir isso é muito verdadeiro pois ao abrir espaço permite-se que a energia circule e é sobre isso deixar a energia fluir trabalho muito com pessoas nesse sentido fazemos o que chamamos de varredura varrendo a energia do corpo limpando-o assim lidamos com o corpo emocional por exemplo há algo que eu chamo de mancha e diremos ó você tem uma mancha aí ah sim eu passei por um divórcio pois é ainda está lá e está bloqueando o fluxo do resto da energia e isso acontece todos os dias considero essencial que por meio da meditação e autoconsciência abramos nossos canais diariamente muitos de nós Alex e gostaria de saber sua opinião absorvemos energia alheia creio piamente nisso sobretudo sendo sensíveis seres aqui seres energéticos pense e eu acredito gostaria de ouvir sua opinião sobre isso porque pensei nisso há duas semanas que absorvemos a energia de outras pessoas e muitas vezes mantemos essa energia no nosso espaço tendemos a olhar para a vida ou fazer escolhas com base na energia dessa pessoa porque estamos vendo tudo com óculos cor de rosa faz sentido para você que não estamos faz sentido para mim pois minha família é toda de mulheres minha família não tenho meninos não tenho testosterona alguma em casa e por ser o único homem na casa muitas vezes há um pouco de drama do lado feminino da cerca não comigo apenas porque são jovens assim frequentemente absorvo essa energia e me percebo depois mudo e eu fico tipo e começo a ficar um pouco mais irritado ou um pouco mais perturbado ou minha paciência diminui drasticamente e a única maneira apenas como sua família faz sim exatamente isso sim melhores mestres os melhores professores realmente percebo isso mas acho que todos concordam que às vezes quando você entra em um ambiente você pensa o que ocorreu aqui se antes teve briga e agora silêncio ao entrar sente algo no ar é perceptível ou conhece alguém e quer tomar um banho como se tivesse encontrado um vendedor de carros desculpe vendedor de carros ou de algo e você pensa ah agora eu entendi sinto desconforto só de estar perto dela é questão de energia é questão de energia essa energia muitas vezes permanece contigo não sei se é algo específico dos vendedores ou de um em particular mas afeta quem está perto com certeza sua mãe pai e irmão vem te visitar e se há problemas ou um histórico difícil ou dizem aquela palavra que devido a esse passado te desestabiliza isso te afeta assim nesse estado fica difícil tomar decisões claras certo então eu acho que é realmente importante e a maneira como eu vejo muitas vezes são programas então radiodifusão é minha formação e curso estamos enviando programas e nós captamos esses programas e os vemos e então podemos perceber de quem é o programa e deixá-lo ir ou não o reconhecemos e o tornamos nosso parte do problema é que nos aprisionamos ao fazer dos problemas alheios os nossos das energias deles a nossa adotamos o programa deles como se fosse nosso precisamos identificar a origem desse programa por que me sinto assim? o que ocorreu para eu notar isso? estou me apegando a essa energia ou consigo soltá-la? na prática mediúnica capto frequentemente a energia do desencarnado percebendo como faleceu e a tristeza trazida do plano espiritual reflito sobre o que a pessoa desejava ou deveria ter feito em vida é incrível pois ao auxiliar alguém em luto essa pessoa pode ouvir seu ente querido através de mim o campo áurico se abre transformando uma energia antes densa em luz e leveza uma bela luz emerge uma energia maravilhosa é sentida melhorando o estado tanto do vivo quanto do espírito isso é uma expressão do amor que é fundamental para nos libertar das energias alheias e abrir nosso ser ao amor próprio com plena consciência de nossa essência mas o amor é o ingrediente que une todas as coisas e você e eu estudamos Yogananda e os Yogis na Índia e você ouve essas histórias de que nada realmente os afeta em termos de energia porque eles estão tão conectados ao lugar interior aquilo sobre o qual estávamos falando mais cedo eles estão tão ligados a isso que acho que deram ao Maharishi alguns psicodélicos ele comeu como se fosse um pote e nada ele apenas riu depois de comer porque tinha um controle tão bom do seu estado físico e espiritual que não o incomodou então essas energias elas meio que só ricocheteiam ou nem mesmo se conectam com eles porque em nossa profunda compreensão de quem eles são estão em um nível completamente diferente do que você e eu estamos não neste momento isso faz sentido para você? totalmente totalmente e é a carga emocional é segurar essa carga esperando pelo resultado qual vai ser o resultado? não há resultado tudo deve ser neutralizado entendo Alex e concordo ajudei muitas pessoas e isso me beneficiou tornar-se o observador é essencial você se afasta e observa tudo é como estar na plateia de um teatro vendo a peça se desenrolar você não participa mas conhece os personagens e acompanha a trama mas até na vida é possível ser objetivo ser um observador atento não se envolvendo excessivamente quando não for necessário somente quando for o momento apropriado apenas observar já é de grande ajuda o mesmo se deu com os psicodélicos foram me dados e nada aconteceu me deram um pouco o que que era mesmo? a Ayahuasca há anos atrás e eu não senti nada as pessoas estavam saindo da sala e vomitando tendo diarreia e tudo mais tipo o que está acontecendo aqui e eu não senti nada disso e eu simplesmente tive uma percepção como? uma percepção do meu guia ou do meu eu superior e foi como uma validação do que eu já sabia foi bom mas eu não preciso disso eu não preciso exatamente e nós e eu se eu puder citar Yogananda nisso ele diz tantas vezes nos envolvemos se estamos em um cinema nos envolvemos com o que está na tela que é o que você está dizendo seja um observador mas nos envolvemos com as pessoas morrendo pessoas gritando as guerras e a raiva você se envolve no drama ele diz mas você precisa parar olhar para trás e virar-se e seu objetivo não deve ser olhar para a tela mas descobrir de onde vem a luz ah, o projetor é realmente ótimo ao olhar para trás para o projetor eu pensei nossa, que maravilha é tão maravilhoso se não se importa isso me lembra uma experiência que tive com uma grande amiga minha que já partiu o nome dela era Olivia e ela era uma senhora britânica um pouco mais velha do que eu nós frequentávamos círculos de cura espiritual por anos 30, 40 anos usando médiuns e fazíamos um monte de coisas diferentes e fizemos um pacto de que quem partisse primeiro voltaria imediatamente para contar ao outro como é então eu estava dirigindo em Cinetis, Califórnia descendo a rua e vejo o rosto dela no meu parabrisa tipo Olivia, você morreu? e ela disse não sou eu a morta é você tipo, o que? voltei para casa e a filha dela me mandou um e-mail da Austrália dizendo que minha mãe faleceu às 12h02 e eu disse ah, eu sei muito bem e então eu pedi para Olivia me mostrar e ela levou minha mente para um espaço para um cinema como você está falando e a Olivia disse foi muito estranho, James foi muito esquisito eu entrei no cinema e enquanto eu entrava todas essas pessoas estavam sentadas assistindo a tela e ela me mostrou todos eles olhando para cima, para a tela e eu percebi oh, e entrei na tela e de repente todas essas flores lindas estavam lá e essas cores e pessoas que eu não via há muitos, muitos anos então eu apenas sorri de uma vez vieram me cumprimentar me receber as coisas mais lindas eu estava viva e olhei para trás para o público nos assentos fitando a tela e eles pareciam mortos e ela simplesmente falou sobre isso e disse que era inacreditável e olha que ela já está nesse trabalho há muito tempo inacreditável mesmo e ela disse são as pequenas coisas que você faz na vida que mais importam e continuou aquelas pessoas como pessoas gentis eu dei uma palavra amável eu abri uma porta eu sorri para alguém são eles que vieram me cumprimentar agradecer e me receber muito importante sim, é muito lindo é muito lindo você nunca prevê o impacto de seus pensamentos ou palavras qualquer interação pode fazer a diferença no dia a dia sempre fiz o melhor possível quando interajo com o público tento colocar um sorriso em alguém energeticamente busco mudar o ambiente se no Starbucks alguém tem um dia difícil adoro elogiar adoro esse avental verde que você está usando ninguém usa como você e eu apenas deixo eles pararem e dou a eles um momento de alegria e isso muda tudo sabe? ah, exatamente um elogio simpático ou frase bonita podem ser ditos tão facilmente quanto algo negativo assim poderíamos escolher dizer algo positivo exatamente a negatividade é medo e o amor é positivo então James gostaria de conversar mais contigo pois já tocamos brevemente no tema do além tivemos várias pessoas aqui com experiências de quase morte já tenho uma noção do assunto também já vivenciei quase morte então gostaria de ouvir sobre sua experiência de quase morte pelo meu trabalho tenho como uma compreensão ela varia mas há marcos como a revisão da vida gostaria de ouvir sobre sua experiência de quase morte se estiver disposto a compartilhar com base nela o que acontece do outro lado bem, minha experiência foi que eu meditava há um bom tempo quando aconteceu mas lembro estava bebendo em Los Angeles após um show com minha amiga Victoria acho que foi isso não tenho certeza mas bebemos uma taça na verdade uma garrafa de vinho não era muito mas comecei a sangrar de algum modo o meu esôfago estava sangrando eu acho e eu estava vomitando e eu voltei eu morava em Laguna Beach na época e vim de LA para Laguna e em cada saída da autoestrada eu tinha que parar para vomitar eu me sentia bem por tipo uns bons 15 minutos depois tinha que ir de novo e então cheguei em casa em Laguna Beach e liguei para o meu parceiro na época e disse estou muito doente não sei o que está acontecendo ele disse bem, espera aí hoje à noite eu passo aí eu disse, tá bom de novo, a cada meia hora eu tinha que ir então ele veio à noite e estava tudo bem e ele disse, ah lá vem de novo e eu fui para o banheiro e eu desmaiei minha cabeça bateu na bancada e eu caí no chão de repente saí do meu corpo e estava me observando de cima pensando o que está acontecendo? eu sei que não é minha hora percebo que é algo fora do tempo linear mas tinha certeza de que não era hora de partir eu simplesmente sabia perguntei o que está acontecendo? de repente minha prima Patrícia surgiu diante de mim ela havia cometido suicídio aos 48 anos ela me ensinou metafísica na infância, certo? não havia desde então e eu disse, Pat acabou? ela disse que sim para não me preocupar questionei se era acabar de fato preciso saber estou precisando de ajuda e ela desapareceu percebi que todos sentiam permita-me dizer como se um cordão se soltasse deles no topo da cabeça deles sim, esse cordão e ele se entrelaçava nessa tapeçaria matriz, tapeçaria como queira chamar e eu sabia que os pensamentos que tínhamos criados davam a cor ou a estrutura e nessa fita e essa fita então se mesclava aquela tapeçaria e percebi oh, meus pensamentos criam naquela tapeçaria a beleza ou a feiura nossa, que incrível e todos nós temos esse cordão essa fita que se funde ali e na revisão da vida olhamos e vemos o que fizemos com aquela tapeçaria para torná-la mais bela ou não e então eu tive realmente essa percepção e depois entrei em um jardim e meu pai estava lá vestindo um terno marrom e ele veio até mim disse vem aqui você está recebendo sua rosa branca ele disse não é a sua hora você tem que voltar eu disse, tudo bem e de repente caí de volta no corpo e minha cabeça doía e meu parceiro Brian na época ele estava tipo James, acorda, acorda e as primeiras palavras que saíram da minha boca foram morrer é fácil viver é difícil e agora por que essa experiência? entendi anos depois durante um seminário era um seminário com muita gente né a organizadora comentou que minhas leituras diferiam eram mais sofisticadas como ensinos avançados ela tinha razão de algum modo eu estava de fato compartilhando saberes elevados consciência se quiser lições de vida mais do que antes fiz isso me fez perceber ainda mais que nossos pensamentos são coisas e o tratamento mútuo é crucial sim e imagine que você passou por essa experiência de quase morte isso meio que elevou sua vibração a um ponto em que você começou a captar esses novos sinais de ensinamentos mais elevados faz sentido, certo? correto e eu teria que dizer Alex baseado no fato de que minha irmã faleceu em abril e ela também era médium sim e ela era muito engraçada porque manteve seu senso de humor até o fim e ela dizia isso é a morte porque eu não estou gostando eu disse bem é hora de um passeio no tapete mágico você irá em breve o que ela e outros disseram ao chegar é que somos parte de muitos mundos mundos dentro de mundos existem diversos universos aos quais pertencemos e escolhemos em qual deles focaremos durante nossa vida integramos todos esses diferentes mundos e ela me falou isso enquanto eu cuidava do meu jardim eu tenho aqui um insinuar e é um jardim encantador e eu disse Lin espero que você ame o jardim e ela respondeu eu não consegui ver beleza nesta vida não se permitiu ver a beleza então é interessante porque a alma assume todas essas coisas nós atribuímos características à alma e ela assume todas essas experiências e situações que realmente testam essas características que as trazem à tona e realmente as colocam à prova para nos tornar melhores para nos ajudar a entender uns aos outros para viver a vida de outra pessoa quero dizer é uma grande oportunidade neste mundo tridimensional a escola chamada terra com todas as posições na vida no mundo astral muito semelhante à terra tudo é melhor os jardins são incríveis as cores mais vivas dizem que as cores que você vê o verdadeiro sentido da cor são as pedras preciosas naturais elas são a medida certa para avaliar a cor e você pode ter tudo do outro lado lembro-me no Larry King contei que um pai jogava golfe Larry questionou se havia golfe lá respondi que sim se quiser jogar golfe poderá se passar para o outro lado e quiser uma bebida um coquetel poderá criar com seus pensamentos e você terá um coquetel nas mãos e poderá bebê-lo e você terá uma lembrança que diz criar você não terá o mesmo efeito que teria no físico porque você não é um corpo físico mas você tem a memória disso então certas coisas são memória como pode haver o desejo de comer novamente porque você tem a memória disso da terra isso desaparecerá pois não será mais necessário ao se ajustar ou aclimatar ao novo modo de ser o velho eu se desfaz não precisará mais dele então isso é algo em que eu quero realmente me aprofundar você acabou de dizer que existem muitos muitos mundos e isso começa a tocar em física quântica e em vidas paralelas e no multiverso e múltiplos mundos e então é como se você fosse para o lado para o outro lado e subisse e descesse e há profundidade então é como se fosse entre vidas paralelas e multiversos e saltos quânticos para diferentes realidades e coisas do tipo isso novamente a física quântica está falando sobre esse conceito de múltiplos mundos e escolhemos qual deles enfatizar eu ouvi e isso é difícil para nossos cérebros processarem mas todas as nossas vidas estão acontecendo ao mesmo tempo completamente muito difícil para nós entendermos é difícil para nós porque falamos de vidas passadas literalmente dizemos vidas passadas tipo ah eu fui um asteca ou estive em Roma ou no Egito ou algo assim então pelo que entendi e por favor adoraria ouvir sua opinião sobre isso estamos vivendo agora é aqui que a agulha está no disco no momento desta perspectiva certo e estamos lidando com coisas que aconteceram entre aspas no passado digamos nossa vida romana que lidamos com problemas ou a quando éramos enforcados ou queimados na fogueira ainda lidamos com esse trauma que resolvemos nesta vida quando o resolvemos ao maneira apenas nomes diferentes exatamente nomes das guerras ainda é guerra mas só mudam os nomes claro hoje tudo está nas redes sociais mas você não é enforcado na praça é enforcado no twitter se resolvermos lidarmos ou superarmos uma lição nesta vida isso repercute em todas as vidas passadas e futuras mexe com a cabeça não é? gostaria de saber sua opinião senhor bom garoto bom garoto você entendeu bom garoto isso mesmo então como você disse é difícil para nós conceber sou adepto de analogias para ilustrar ideias pensemos em nós como um diamante cada vivência poliria uma faceta permitindo que luz diversa e brilho único adentrassem somos então um diamante uma alma diamantina com facetas forjadas por experiências de múltiplas existências concordo que buscamos experienciar mais sobre cuidado compaixão ou perdão nos colocando em situações distintas para essas vivências creio piamente nisso e um amigo em visita no 4 de julho expressou um pensamento inesperado revelando uma faceta inédita de si como se uma nova luz atravessasse seu ser e ele disse se vivermos o momento é o único jeito das coisas darem certo devemos viver o agora é muito verdadeiro pois estando no presente estamos cientes do que ocorre o passado foi o futuro virá agora se puder perdoar alguém pelo que fez faça essa energia do perdão se propaga para trás como você disse e muda as coisas no passado e no futuro você pode mudar suas vidas passadas você pode mudar suas vidas futuras pelo que está fazendo neste exato momento quanto mais amor você demonstrar mais isso afetará todas aquelas experiências passadas e todas as experiências futuras não me pergunte como mas isso acontece é energia é pensamento você chegou a um ponto em que percebe que o amor é a resposta e o perdão é fundamental perdoar os outros perdoe-se perdoe-se perdoe os outros é viver nesse momento concordo com você o que faz agora afeta passado e futuro sem dúvida então se esta é a agulha do disco como eu uso na minha analogia no disco existem múltiplas agulhas em diferentes vidas ou é apenas a perspectiva desta única e existem outras e nem vamos entrar na questão de vidas paralelas atuais é uma viagem incrível como mencionei 70% da alma está fora do corpo apenas 30% aqui para entender a alma devemos explorar os 70% são diferentes níveis de existência cada nível é uma forma única de vida certo? então você existe agora em uma vida passada e futura neste exato momento vivendo simultaneamente este presente e essas outras vidas parece que suas ações aqui essa fisicalidade em busca de redenção influenciam essas outras existências e o inverso também é verdadeiro aspectos de uma vida superior ou diferentes planos podem transbordar conhecemos o conceito do eu superior ao integrar essa energia superior na consciência atual podemos afetar o momento presente e isso remete a meditação ao sentar ao silêncio ao ser a quietude do seu ser você será influenciado pelo eu superior então é assim que funciona mas novamente o segredo é conhecer a si mesmo ser fiel a si próprio e é realmente isso nunca se compare com outras pessoas seja quem você é porque é assim que você deve ser então percebi algo no seu trabalho James que difere de outros médiums psíquicos com quem falei antes eu não gosto desse termo médium psíquico porque médium é redundante já que todo médium precisa ser psíquico ouça não quer dizer que ele seja tão psíquico peça seu dinheiro de volta porque olha só todo médium ser psíquico é uma percepção certo somos todos psíquicos em algum grau e um médium recebe então nem todo psíquico é médium mas todo médium é psíquico então isso é muito diferença aí e então pra mim médium psíquico é é simplesmente redundante então pra mim um médium espiritual seria realmente mais preciso eu diria então médium espiritual uma coisa que eu aprendi sobre médium espiritual soa melhor é melhor Brandon mas você é no seu papel de médium espiritual você parece realmente conectar muitas ideias e ensinamentos antigos de um jeito raro de ver frequentemente as pessoas só querem números da loteria saber se encontrarão um amor misterioso ou se ficarão famosas por algo que fizeram ideias assim enquanto o seu trabalho imagino que seja extremamente entediante pra você é assim mesmo pessoas perguntam se posso dar os números da loteria e penso se eu os tivesse você acha que estaria aqui conversando claro que não estaria agora mas é de novo como se usa isso como disse desde o início no desenvolvimento do meu trabalho preciso ter mente aberta e acreditar e sou um sábio experiente ou tenho a sabedoria filosófica de toda uma vida eu sei disso e sempre tento passar adiante pra quem posso queria fazer mais pois vejo como algo crucial Alex você é excelente nisso em divulgar informações ao público faço o mesmo nos meus livros ao escrevê-los não quero soar pejorativo ou subestimar as pessoas mas é preciso alimentá-las dar de colher ao público essas complexidades essas percepções sobre outras dimensões e afins estão lá mas pra que as pessoas as compreendam você tem que lhes dar algo com que elas possam se identificar então acho que quando tem que e eu realmente não gosto de usar essa expressão mas é necessário simplificar claro é preciso simplificar entendo o que quer dizer é importante que a gente desça esses grandes conceitos até o mais essencial que é o amor basicamente é amor ou medo aí quando as pessoas conseguem entender isso você pode entrar um pouco mais em como tratar as pessoas a regra de ouro um senso de quem você é depois a gente avança um pouco mais e vai plantando semeando neles muita gente me diz nossa isso é tão incrível eu queria contar ao meu marido o trabalho feito por você e contei mal posso esperar para falar mais disse a ele que talvez não entenda não se prenda a isso apenas plante a semente quando estiver pronto ele entenderá não dá pra controlar só plante as sementes é o máximo que fazemos é o que estamos fazendo plantando as sementes e eu não sei acho que é de novo ter uma consciência não é só como você disse antes como o circo ou o ato divertido ou seja lá o que for aquele pulo pelo aro ou o que quer que seja não é isso é quem somos espiritualmente somos almas tendo uma experiência humana e não o contrário e como uma alma sendo representando essas vidas acho que a bíblia diz que meu pai tem uma casa com muitas moradas e eu realmente acredito que existem muitos muitos níveis e espectros e esferas e mundos dentro de mundos dentro de mundos e aquele elemento que une todos esses mundos é o amor o amor é a única energia que atravessa todas essas dimensões todos esses períodos de tempo é o amor o amor é a resposta e é exatamente assim que é sim, obrigado temos que ser responsáveis por isso sem dúvida e essa é uma das razões pelas quais eu acho que filmes televisão e mídia em geral tem tanta responsabilidade nesse aspecto porque existem certos filmes que eu posso falar em teoria da simulação pra você e vão ficar tipo o que? eu digo é o Matrix e eles dizem ah, os conceitos sim, tem Kung Fu e outros aspectos que eles meio que fizeram mas o conceito a filosofia a ideia de múltiplos ou o multiverso que a Marvel está agora trazendo e esse conceito ainda assim super heróis lutando no multiverso tudo bem porque é isso como um sussurro fantasmagórico o entretenimento começa com medo as pessoas temem esses fantasmas mas no fim trata-se de amor e cura assim são os quadrinhos da Marvel que agora trazem ensinamentos mesmo produtores desavisados são instrumentos de seres espirituais para revelar essas lições abrindo as pessoas a novos níveis vai impactar as pessoas elas podem ter que navegar por entretenimento ou por vias inusitadas mas desejo compartilhar algo mais com você e também discutir outra questão que me perturba há anos e acredito que você também percebe trata-se da responsabilidade inerente ao que se transmite para as massas seja por meio da televisão das redes sociais ou do cinema tudo carrega energia portanto se você propaga filmes repletos de violência e terror essa energia se aloja no éter permanece ali e não se esvai facilmente ao liberar isso no mundo através de sua força criativa transformando-a em algo negativo ou violento você está de fato nutrindo as pessoas com essas vibrações eu acredito nisso você questiona a razão da violência armada da negatividade das pessoas estamos alimentando essa negatividade há grande responsabilidade no que se divulga ao público seja pelas redes sociais filmes ou TV as pessoas precisam compreender essa responsabilidade sim sem dúvida concordo plenamente com você o medo difundido pela mídia tem um motivo quando temeroso você consome mais entendo isso e penso que as pessoas estão percebendo os números deste programa evidenciam já contamos milhões e esperançosamente alcançaremos dezenas centenas de milhões talvez bilhões de indivíduos que para tentar divulgar esse tipo de informação de forma ampla está mudando e eu acho que as pessoas estão começando a entender de um modo muito instintivo nível da alma eles simplesmente pensam isso não faz sentido para mim eu não quero mais isso mas você já podia começar a ver o desmoronamento do antigo sistema onde as redes eles não atingem mais os números de antes com youtubers recebendo 100 milhões de visualizações por episódio imagina isso na tv tradicional ou entre streamers as pessoas estão percebendo a mudança acredito que é para onde tudo está indo aliás tenho uma pergunta para você com essa responsabilidade que eles têm vem uma grande responsabilidade não importa quantas pessoas você consiga na sua página é a última moda o que está divulgando sim com certeza é o que você divulga então vamos conversar James sobre estamos caminhando para um futuro complexo e cheio de mudanças já discutimos no programa previsões sobre a humanidade e a grande transformação pela qual estamos passando agora quero saber sua opinião sobre o papel dos médiuns e canais e das ideias espirituais abordadas neste episódio qual impacto isso terá no futuro será que essas práticas espirituais serão o próximo passo em nossa evolução social os médiuns e canais serão respeitados e considerados como médicos e advogados são hoje para onde você acha que isso vai espero que sim a qualidade é sempre a questão certo isso acontece igualmente com médicos e advogados meu caro amigo sim é como se você tivesse cada órgão isso está correto eu estou sabe eu na minha visão o mundo está adormecido a maioria das pessoas vive sonâmbula apenas 3% estão realmente conscientes apenas 3% do mundo está acordado somente 3% é uma parcela mínima dos 100% 97% estão dormindo como sonâmbulos precisamos portanto despertá-los e programas como o seu e como o meu e escolas como a minha fazem isso eles tocam em um certo nervo um certo sentimento uma certa alma parte dessa alma eles vão despertá-los e eu acredito que isso vai acontecer acho que cada vez mais quando houver programas como o seu e mais trabalhos espirituais por aí que não intimidem as pessoas mas que as tranquilizem se a mediunidade for exercida corretamente com qualidade e responsabilidade creio que as pessoas perceberão uma conexão sentindo que é real e que há mais além do mundo físico isso é essencial o primeiro passo é entender que a morte não existe meu trabalho desde o início é mostrar as duas grandes ilusões a materialidade e a separação pois na verdade ninguém está separado estamos juntos o mundo prega a separação ilusão a morte é a segunda ilusão ela não existe não se pode morrer pelo melhor de si morrer simplesmente não é possível somos energia você não morre apenas se desfaz do físico o que é indolor em muitos aspectos a fase que antecede pode ser difícil por causa da doença mas existem medicamentos para isso para te ajudar os espíritos inspiraram esses cientistas a inventar esses medicamentos eles surgem primeiro no mundo espiritual e são gradualmente trazidos para o mundo físico então eu acho que é uma questão de em primeiro lugar educar o público de que existe mais do que apenas este mundo físico e eu acredito que a mediunidade contribui para isso programas como o seu ajudam as pessoas a perceberem que há muito mais na vida além disso elas se reconectam com seu poder interior aprendem quem são e olham para dentro ignorando comentários nas redes sociais não se deixam influenciar tanto por falatórios ou por figuras como Kim Kardashian com quem fiz uma leitura antes de ela ser famosa ela tem uma grande responsabilidade assim como todos na mídia e não é questão de culpar mas de reconhecer que a exposição traz responsabilidade exigindo cuidado isso pode te morder depois vai morder se não for cuidadoso espero que as pessoas ajam mais conscientemente como afetam outras pessoas acho que é um avanço lentamente mas nem tanto em alguns aspectos quando iniciei era o único fazendo isso agora tornou-se muito popular costumo fazer uma comparação divertida é como o início da popularidade do chá de ervas não o chá que você toma é de ervas um chá de ervas estranho agora estamos fazendo isso certo isso foi relativamente rápido apenas 30 anos a evolução do chá de ervas é um exemplo disso então tenho esperança de que as mudanças ocorrerão e muito mais rápido Alex acredito que quando as pessoas compreenderem elas rapidamente se adaptarão e se atualizarão minha sensação é que as pessoas se atualizam e buscam movimento creio que até 2025 com sorte alcançaremos um novo patamar de consciência e autoconhecimento as guerras e negatividades como a covid saturaram-nos estamos cansados e desejamos algo diferente algo novo isso nos impulsiona a olhar pra dentro a explorar e descobrir o que mais a vida pode oferecer o que mais existe além do já conhecido eu posso me fazer sentir melhor então acredito que isso vai nos forçar a ter uma noção de quem somos voltar ao nosso eu essencial e olhar pra dentro não pra fora aqui fora pra nos validarmos mas dentro de nós mesmos acho que isso vai acontecer agora você você acredita que estamos seguindo uma direção que como espécie consciência humana estamos indo para uma direção positiva ou a outra pergunta mais pertinente o que diz o mundo espiritual sobre nosso rumo é engraçado porque eles não julgam não há julgamento então não podemos dizer positivo ou negativo é o que é é exatamente isso que é agradável certo é só isso é apenas uma experiência são realmente apenas experiências e são experiências de amar a si mesmo de amar outro alguém e é realmente sobre isso amar a si mesmo e amar o outro sem julgamentos o julgamento é baseado no medo como mencionei a questão trans é interessante ainda me sinto desconfortável com pronomes pois sendo um autor bestseller enfrentei dificuldades com gramática entendo a complexidade não quero julgar mas afirmo que todos são manifestações de Deus independentemente de quem sejam a diversidade é a expressão de Deus que possui inúmeras centelhas e luzes variadas portanto não devemos julgar as experiências alheias eu acho que se todo mundo simplesmente não machucasse ninguém ficasse de boa fosse quem é fizesse o que quiser fazer desde que não machuque as pessoas essa é a chave e eu acho que cada vez mais isso vai acontecer eu realmente acredito que estamos num ponto agora de extremismo com religião e política e tentando controlar os direitos das pessoas porque este país é baseado na liberdade de direitos e isso está diminuindo mas eu não acho que vai permanecer assim eu acredito que as pessoas vão se cansar disso Roe contra Wade toda essa questão nossa sabe como é é incrível para mim que pessoas lutem contra o aborto aborto mas ainda assim seja aceitável matar uma criança de oito anos com uma arma semiautomática e quanto a isso não funciona não funciona não dá para ter tudo ou um ou outro então acredito que isso obriga as pessoas a mudarem a enxergarem de modo diferente foi um retorno ao eu um aprender sobre si realmente amando valorizando a si e aos outros conscientes de nossa conexão não estamos separados somos um só eu sou o presente energia que nutre somos um você já notou que as novas gerações que estão nascendo agora possuem uma energia completamente diferente daquela da nossa geração ou mesmo da geração dos nossos pais vamos lá essas crianças iluminadas estão em todo lugar sementes estelares também é incrível incríveis e diversos desejo ser tão você fala deles estão no espectro estão muito além de nós uma espécie avançada se aproximando totalmente pensei nisso hoje cedo conversei com uma amiga que me disse que alguém importante para ela crianças ou não no espectro autista na verdade nos ensina muito vivemos numa era avançada e eu pessoalmente não me entendo com tecnologia não sou técnica sou mais criativa assim cada senha que tenho que inserir diariamente eu sei aquela bendita senha mas é assim os seres que chegam agora lidam com toda essa tecnologia há ondas dessas almas são ondas dessas almas técnicas que sabem de tudo isso e eu sei que há um lugar no tempo e espaço e no tempo e na vibração física esses seres como você os chama evoluídos não gosto de julgar os meus mas esses seres de outras espécies outros sistemas estelares estão chegando sem dúvida e mudando as coisas trabalhando com as tecnologias e tendo consciência disso sem dúvida alguma estamos evoluindo se quiser não creio que seja verdade o que fazemos é por livre arbítrio isso é muito verdade e adoro sua visão sobre os mestres ascensionados especialmente no trabalho já se deparou com algum? estou vendo um bem agora pode detalhar mais? faça um show assim bem, agradeço isso é interessante pois muitas pessoas e entendo perguntam qual é o nome do meu guia? qual é o seu guia, Bruce? Bruce Bruce é atribuir uma característica humana a algo que não possui características humanas então é impor essa limitação e assim sei que existem diversos níveis de espécies e seres falamos de mestres ascensionados seres angélicos e distintos níveis de consciência percepção e evolução acredito na existência de muitos mestres ascensionados e espécies variadas recordo-me de ao desenvolver minhas habilidades em círculos de desenvolvimento seres que nos visitavam e chamávamos de alienígenas por falta de melhor termo eram incrivelmente evoluídos em Sedona, Arizona levei um grupo para observar OVNIs pois é um local conhecido por avistamentos e chegamos lá e lembro que era 20 ozor de um sábado à noite e o homem que estava me ajudando disse bem, nada está acontecendo eu disse temos que esperançosamente ver esses porque as pessoas estão aqui e eu ouvi palavras na minha cabeça dizendo você precisa meditar você precisa elevar sua vibração então todos nós meditamos elevamos a vibração e então eu caminhei até o meio do campo e todas essas luzes estavam ao redor as luzes da torre de TV pareciam e esses são OVNIs o que chamamos de OVNIs e eu me lembro claramente não só de ouvir mas de sentir que a energia tinha realmente desacelerado se rebaixado como um 747 no olho de uma agulha eles diminuíram a velocidade e ouviu-os dizer somos das pleiades e não entendemos algo vocês humanos tem a energia do amor ao redor mas não a usam por quê? isso faz sentido está tudo ao redor por que não usar o amor? é isso que estou fazendo isso é o que é mestres ascensionados eu não coloco nomes ou rótulos mas seres evoluídos seres que simplesmente são aqueles seres evoluídos que passaram por altos e baixos ensinamentos e filosofias e além da nossa percepção se quiser mas creio que nossos eu superiores estão ligados a esses seres quanto mais trouxermos a energia do eu superior mais acertaremos somos seres de luz e devemos nos iluminar ser os iluminados os verdadeiros iluminados precisamos ser os escolhidos para revelar a luz às pessoas a escuridão cede à luz e devemos trazê-la para fora James, eu poderia conversar contigo por mais quatro ou cinco horas mas tenho algumas perguntas que faço a todos os convidados qual é sua definição de viver uma vida plena? se ao final da minha vida eu puder olhar para trás e constatar que o mundo está melhor do que estava quando eu cheguei então vivi uma vida plena se pudesse voltar no tempo e falar com o pequeno James que conselho daria? provavelmente diria acredite mais em si mesmo como você define Deus? tudo e todos eles e qual é o propósito supremo da vida? maravilhoso onde podem conhecer mais sobre você e seu incrível trabalho pelo mundo? tenho dois lugares tenho uma escola online chamada there tvp school mysticalarts.com e também tenho um site com o meu sobrenome benprog.com vanpraje.com é assim que eu lembro quem é meu sobrenome e claro o meu livro falando com o céu escrevi 14 livros você tem alguma mensagem de despedida ou o mundo espiritual tem algo a dizer ao público? use amor em tudo o que faz veja o que quero dizer é lembre-se diariamente em seu caminho a um professor ou aluno haja de acordo tratando todos como quer ser tratado é só o que posso dizer James foi um prazer conversar contigo precisamos trazê-lo de volta é pura alegria adoraria voltar conversar com você é ótimo é raro achar alguém tão inteligente e consciente assim que entenda essas coisas é uma conversa agradável sabe então é obrigado eu agradeço obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever até a próxima ok até a próxima